Música Porque tem que fazer isso todo dia? Quatro vezes por dia O que você tem mesmo? Sinusite Tchau Seguinte, eu sou o Edu Koffer e a gente tá aqui começando mais um vídeo Hoje eu dormi, eu dormi o dia todo Eu dormi tanto, mas dormi tanto que eu nem sabia que tinha alguém morando aqui na sala Edu Tosk Oi Vem aqui Só pra gente sair, Gabriel Tira o cara lá, já eu solto ele Bom, se não for o Afri Cadê o Afri? Bom, o que acontece é que eu fui dormir muito tarde Porque eu tava gravando vídeo, editando vídeo Aí eu tive que acordar muito cedo pra arrumar o meu aparelho Que estava caído um bracket E como ele caiu um bracket, eu vou ter que ficar mais um mês com ele Eu tô ficando louco já com esse negócio Eu ia tirar esse mês, mas não deu Tá, só sei que eu deitei na cama, dormi e aí já era Tô acordando só agora Tá quase anoitecendo Tá de dia ainda, mas tá quase anoitecendo Então a gente ia ter que fazer uma coisa pra suprir esse tempo Eu tô indo agora em um lugar onde compra bolinha Aquelas bolinhas coloridas E eu vou ver se eu encontro uma cama elástica lá Eu quero colocar a cama elástica bem aqui Pra gente pular da sacada até aqui Eu falo a gente assim só por falar, tá gente? Porque eu vou perguntar se se aguenta eu E eu também não sei se eu vou pular da sacada Mas na cama elástica eu acho que eu pulo Vem, pode vir já Não, sai pra rua não, né? Só aqui Só pode ficar aqui, ó Fica aí Meu celular não tá... Tá assim, ó Segura o bloqueio aí, a porta Falta Mudou minha vida esse É assim que reiniciar o iPhone Meu Deus do céu Que só o que é esse? Mano O lugar que comprava cama elástica era aqui Eu só não sei porque não tá vendendo mais Aqui não é um negócio de cama elástica, moça? Sim Não tem mais? Tem Tô vendo? Que tamanho que você tá querendo? Ah, grandona É que eu... É... Eu vou levar pro lado do telhado Ela vai suportar 150 quilos Mas o impulso aí vai ser mais forte, né? Cadê? Cabe no carro, será? Que carro que vocês estão? Cadê o cara? Cadê a caixa? Essa aqui? É, vai ser essa aqui, ó Vai ser, mas é o mesmo tamanho Acabei de ver aqui que a camelástica me aguenta Só que eu acho que não me aguenta pulando do telhado Então... Matou por aí o negócio Se eu pular é um impacto de 300 quilos Nossa, isso aí vai dar bosta A dobra quando você pula? Lógico Como você acha quando você cai na piscina daquele impacto E você pula de costas daquela dor Imensa nas costas É muito peso Meu Deus Agora que não aguenta, né? Por isso que os caras colocam um monte de coisa em cima pra pular numa altura dessa Coloca o carro ali de ré Pra ver se dá pra colocar a camelástica ali atrás Beleza Nossa, a roupa tá aqui ainda Esses aqui não saem, né? Esse que é o problema Não? Não Na verdade sai O banco desce, né? Desce É Cabe aqui? Pode ser Eu acho melhor tirar daqui, né? Não fecha que vai ficar alto aqui, ó Tá bem apertadinho, mais Coube Dono e Crespo, onde o senhor tá? Com o caso? Tem uma cama elástica gigante pra nós montar aqui Vai tá aí já? Tem uma gambiarra, trouxe dentro do carro, moleque Coube tudo Já que eu chego aí já que eu chego aí então Não sei por que eu falo nós montar, só o Dê que consegue Então o senhor que se estabeleceu ali? Você viu meu setup muito monstro? Venha ver meu quarto também Não, não, não Eu quero ver outra coisa, eu quero tentar entender Por que raios cês tão brincando de boneca? Não é coisa minha É coisa minha Ah, Edu, queria me divertir Ajuda aqui, a tirar o negócio do carro Vamos lá Uma cama elástica, nossa Eu tenho trauma, Edu Por que você tem trauma? Porque eu montava a cama elástica Opa Olha só Já sabemos quem vai montar Eu tava pensando aqui como que a gente ia montar a camelástica Porque uma vez eu vi o cara montando, é meio chatinho Mas a gente ia ter um montador profissional, que beleza Menino lindo Vai lá, vai, vai Danilo Cresce nem precisa vir agora Nossa Foi mal desse, chamamos de ser a toa hoje Não, é que o Afri antigamente montava a camelástica com a mãe dele É mesmo, né, negão? Então vai lá, Afri Hoje é todo seu Mostra o que você sabe fazer de melhor Pisa aí, ó Mano do céu, é muito grande, olha isso Eu achava que era tipo, era pequenininha E agora, pra passar por aqui, tem que pular? E agora? Agora é colocar as molinhas Faz isso, ó Vai lá na outra ponta Não Vai deixar tudo pendurado, filho Não, tá louco? É trabalho de burro Meu Deus Olha, ele manja mesmo, ó Vai lá, vai lá, vai lá Pronta O Afri falou que tem que colocar uma na ponta E depois outra lá na outra ponta Pra ficar desse jeito Senão fica muito difícil colocar esses negocinhos aqui Essas molas Que é dura, né? É, e também senão pode ficar faltando em um lugar Ou em outro E tá errado, entendeu? Faz primeiro um lado Pra depois fazer o outro já certinho Tá certo aqui, ó Tá? Tá Vixe, ó É mentira, isso aqui é menor, mano É assim que tem que fazer mesmo Assim como, filho? O tamanho da mola disso? Tem que esticar Não é, Afri, tá muito pequeno Pois é É que tem que ir de Indo, indo, indo Até o final Por isso que é ruim montar a cama elástica O negócio é assim, Dê, ó Isso aqui vai começar a ficar esticado e reto Minha mão tá lisa Cuidar com a mão, cuidar com a mão É, cuidado com a mão Porque se ele voltar de vez Ele rasga a sua mão Misericórdia É aquela Aquela mola lá no trabalho Você fazia isso todo dia, Afri? Nas férias era todo dia E quando eu tava em aula Essas coisas Era só final de semana Aí sua mãe, tipo Ela pagava quanto? Pros outros funcionários Era, tipo Trinta reais a diária Misericórdia É durante quatro horas a festa Entendeu? Esse negócio assim Mas como eu era filho dela, né? Ela andava tudo Você não recebia nada? Não Ó Olha Olha que coisa magnífica Vê todo mundo trabalhando Olha como tá quase limpinho Olha, gente Que isso, moleque Os caras tão que tão, hein? Piscineiro de mão Tudo dando certo Falta produto ainda? Não Eu comprei tudo já É só aspirar aqui Tá pronto Você tá de sacanagem? Essas crianças Puxou a mão E a mão Furou, Dê? Muito fundo? Vai ter que ir no médico Falou? Foi de boa Foi só o dedo Foi só o dedo assim, ó Poderia ter sido a mão Na hora que você achar a mola Poderia fazer assim, ó Mas não sei Só furou, rasgou? Rasgou Mas tem que no médico Não dá ponto Não furo nada Ô, louco, Dê Só colocar uns remedinho aí Fechado Tem que dar ponto Não tem Ô, Dê, vai Saram mais rápido Não, eu gosto de demorar Que saram Não, eu gosto de ponto Não, bobo agulha aí, ó Mas foi fininho, mano Não, mas tem que dar uns três Um, dois, por nada Não precisa Vamos, Dê Sabe o que você faz? Pega uma luva, Guadão, ali, ó É, melhor Pega a luvinha da faca aí, moleque, ó Isso aí é perfeito Ô, Dê, você vai dar ponto Não vou com nada Vamos comigo Não vou nada? É rapidinho, Dê Não vou nada Eu tenho medo de dentista e mesmo Ô, Dê, é rapidão Tá tudo tranquilo aqui, não mudou? Fala comigo Que? Tudo zero aqui Não tá, ô, Dê Aí, mano, é só um cortinho de leve Se esse negócio for fundo, não vai cicatrizar, velho Não, Dê, vamos lá, vamos lá, velho Pronto, tudo sob o ponto de olho Corta a unha já Vamos tornar de... Pô, vamos lá, ô, Danilo Leva pra você ir no médico Não, não, não Ele fala que tá tudo tranquilo Eu entrei ali Eu entrei ali dentro de casa Só tinha os pingos, assim, ó Sangue Sério? Não, tô brincando Olha que bobo Olha aqui o corte que eu fiz aqui, mano Olha o tamanho das cicatriz que tu ficou Você acha que eu vou ir no médico? Eu fui, mas abri o ponto Não aguentei ficar parado Não, Dê, sério, não Não vai no médico Por nada Ô, Dê, você é muito teimoso Eu não vou Meu Deus Tô sentindo perigo Vem, Cosme Pre Não, não, mais gente Mais gente furando o dedo, tá louco? Olha isso, que loucura Não, 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 não Tá dando agonia já Vou embora Vou embora, vou embora A salvação Vai jogar pinga no dedo? É, lógico Vem, tá novo Pedido, hein, mano É bom, né, não Você grava com esse negócio? Você tem problema Aaaaaaai Tava demorando Que hormônio É que eu já sei Quando o bagulho vai soltar Ele não continua puxando Aí eu pego e paro de fazer fosso Aí ele vai continuar a fazer mais Meu Deus Encaixa aqui Tá até longe Meu Deus Ah, só tem outro problema Pode acontecer também A bola pode quebrar, tá? Mas se ela quebrar Ela vai quebrar a cara dele Meu Deus Peraí Vem aqui, vem aqui Eu vou ter que xingar você Olha isso daqui A Bíblia Não, é o ferrinho que ajuda a colocar Imaginei que era o ferrinho que ajuda Porque vem essa merda É, você não falou nada É, se tivesse isso Não teria furado o dedo Não Mas como não é marinheiro de primeira viagem Furamos o dedo Olha que linda Essa é boa Nossa Gente, eu não confio nisso Não confio Vocês vão pular Vocês vão pular no dedinho mesmo? Não confio nisso nem a pau Eu tento Eu tento Quer fazer graça? Continuando Eu tento Mas dá medo Eu sou gordo, gente Esse que é o meu medo principal Aí eu fico pensando Nossa, o negócio vai estragar Eu vou pular Vai quebrar E é sempre assim que nascem aqueles vídeos De gordice Dos caras que fazem merda Cai na piscina Eu não quero ser um desses Não quero Que pedo O que você está andando por aqui? Não, eu estou rindo Estou quieto Não pula nem a pau Pula, Edu Está de boa E assim, você pula? Pula não O chão é bem Tá, parei Quem pular ali de cima até aqui Vai dar mais de 300 quilos Tá louco? Certeza Acho que dali até aqui Dobra o peso do cara Só o Afro que pode pular então Eu dei também, eu acho Mano, eu pulei na prancha Na piscina Quebrou Eu? A gente está conversando aqui Que as gordices Saem desses caras assim Que não aceitam que estão gordos Aí vai fazer as coisas da merda Eu vou sair daqui Que eu estou estranhando já Olha lá, D Teste de qualidade Vou testar aqui mesmo Vou cair naquilo que está morrendo É muito alto, Edu É que assim, gente Nos Estados Unidos tem uma moda Que é pular em cama elástica O pessoal pula em cama elástica Do telhado E o telhado deles é muito mais alto Na verdade, eu acho que é quase desse tamanho mesmo Se pular errado, ele escoteia Sério, Afro? É muito alto, gente É alto Olha para baixo desse Olha para a GoPro ver Meu Deus Falei para você que foi assim até Ficou com medo? Não, rapidinho Sai daí, não pode estar os dois para pular não Tem que estar só um Meu Deus Ô, tem que pular de deitado de bunda Tem que pular de bunda Ô, o negócio não parece Se a sua perna faz assim, ó Tadinho, mano Fula, Tânia Ele está com medo Fula, Tânia Pula, pula Vem, vem Ele tem que aprender a pular, né? Vem, Tânia Se me empurrar ele Vem Vem, Tânia Ele tem medo de pular em lugar alto Vem Ele não pula nem do banco, sabia? Vem Aí, ó Tá, agora vou pular de bunda Será que de pé não está dando, né? A gente vai de bunda E o C, João? Não vai não? Eu estou bem de boa aqui Bem frio, bem tranquilo Eu também Eu também Eu te entendo Pronto? Vai De bunda agora, hein, Du? Não, não, não Você está sentando debaixo É, tem um cano ali Tem que tomar cuidado Pronto Posso? Vai Porra Ai, meu Deus do céu 3, 2, 1 E Ai, não foi de bunda Vai reflexo da pessoa, mano É, velho Não deixa, a gente tem medo na hora Mas agora eu vou Sem medo Meu Deus, vocês são doidos 1, 2, 3 e Uou Da hora, mano Live bunda É isso aí, gente Eu tenho muito medo de subir naquilo O João também Pelo que eu percebi Então eu vou bolar alguma coisinha Onde o desafio seja Pular na cama elástica Provavelmente não vai ser do alto Mas pra passar o nosso medo Vai ter que ser desse jeito Tosk Fica aí rapidinho, tá? Já você sai, demorou? Fechou? Acabei de comer, gente Estou cansado Vou tentar hoje dormir mais cedo Mas eu acho que eu não vou conseguir O fato de eu ter dormido até tarde ontem Vai fazer eu dormir hoje Só umas 4 horas da manhã Vai fazer o que, né? Vou tentar, eu juro Pra organizar isso aí Então a pizza é isso que você pediu Eu não pedi esse Daí o resto que sobrou besta E você vai levar pra comer a noite Eu tô ligado Tá, mas a gente tava comendo aqui agora Uma pizza De boa Tranquilo E agora eu tô indo embora Então vamos Cheguei em casa, gente Agora eu vou tentar dormir Vejo vocês amanhã, então Se eu conseguir, né? Quem gostou desse vídeo aqui Deixa o like Pode comentar o que vocês acham aí Que eu posso fazer com essa câmera elástica E eu vou perder meu medo Eu juro Não sei quanto Mas vou E é isso Tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau Tchau, tchau